E o número de pessoas desaparecidas está cada vez mais preocupante, né? Nós já falamos sobre isso aqui no nosso SBT interior e os números parecem que estão cada vez piores. No estado de São Paulo, gente, somente nos seis primeiros meses deste ano, foram 12 mil registros de desaparecimentos. Aqui na região tem família que está há vários anos em busca de parentes desaparecidos. Volta para a sua casa, pelo amor de Deus! O apelo é de uma mulher desesperada em busca de notícias do marido. Há cerca de 10 dias, Camilo Teodoro da Silva, de 63 anos, saiu de casa em Mirassol, na região de Rio Preto e até agora não voltou. Uma pessoa assim, que não tem ficha na polícia, uma pessoa íntegra de um caráter, sabe? Que não tem quem fale dele, se você sair aqui fora falar com qualquer vizinho, está todo mundo de queixo caído. Maria Ângela conta que há alguns meses o marido teve um surto psicótico, mas que estava se recuperando bem. Camilo saiu de casa calçando um chinelo de couro, camiseta azul e uma bermuda. Ele não levou documentos nem o celular. Um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado. Mas ela, a irmã e as filhas é quem fizeram várias buscas sem sucesso. Nós fizemos um grupo de mulheres, entramos na grota, foi questionado junto ao bombeiro. Ele teve um surto psicótico há três meses atrás e ele teve outro. Ele precisa de ajuda. A cada ano, em média, 250 mil pessoas desaparecem no Brasil sem deixar rastros. Destas, 210 mil são adultas. Só no estado de São Paulo, nos primeiros seis meses do ano, foram registrados mais de 12 mil boletins de ocorrências de pessoas desaparecidas. De imediato, o delegado instaura o PID, que é o procedimento de investigação sobre desaparecimento. E a partir disso aí, são feitas as investigações normais. O local, o último local que ela foi visto, são checados locais de aglomeração que ela teria estado. Ou mesmo, posto de saúde, locais que ela poderia ter ficado internada. O delegado diz ainda que o apoio e as informações precisas da família são fundamentais nas investigações. Quando a família procura a delegacia de polícia, ela deve se ater, encontrar todos os elementos que estão em volta dessa pessoa. Por exemplo, se estava com algum parente, se saíram com amigas. Porque há muitos casos em que essas informações, elas são ocultadas da polícia. Então, às vezes, dificulta mais ainda a investigação nesses casos. Um dos casos de maior repercussão completa há três anos, esta semana, é o da professora de Catanduva, que está desaparecida desde o dia 27 de julho de 2013. Na época, a polícia fez várias buscas por toda a região, mas só o carro dela foi encontrado. Fabiana Cristina de Paula, na época com 36 anos de idade, foi vista pela última vez em um bar no centro de Catanduva. Segundo testemunhas, ela saiu do local acompanhada de dois homens e uma mulher. Um dia depois, fez contato com amigos pela internet e pelo telefone, e depois sumiu. A prima de Fabiana diz que durante esse tempo todo, não teve nenhuma notícia e que a família ainda sofre com o que aconteceu. A família sofre muito, a minha tia, a mãe dela, sofre muito. E nós, todos os dias, ficamos esperando uma resposta e até hoje nada. São quase três anos de agonia, sofrimento, né? Em setembro do ano do desaparecimento da professora, um homem suspeito de estuprar várias mulheres foi preso. Mas a polícia descartou a participação dele no sumiço de Fabiana. Agora, as investigações da polícia seguem sob segredo de justiça. Então, a gente entrega na mão de Deus, porque um dia eu tenho fé que ainda nós vamos ter uma resposta. Olha só, Deus, que a situação é complicadíssima, somando esses casos que a Carla Esquizato mostrou para a gente. Tem também o seu Bocucci, né? Que sumiu há oito meses em Arasatuba, um idoso que tinha Alzheimer e até agora não teve nenhum tipo de paradeiro, nenhum tipo de informações sobre o caso dele. Eu fiz uma conta rápida aqui para a gente ter uma ideia. Esse dado aí que mostra desaparecidos no estado de São Paulo, é como se a cada 23 minutos uma pessoa sumisse aqui em território paulista. É muito preocupante. E quanto é adulto, gente, fica ainda mais difícil realmente conseguir fazer as investigações, as buscas por conta de informações. Pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, nem sempre deixam registros do que possam levar pistas para a polícia. Realmente muito complicado. A gente estava comentando aqui no estúdio, com o pessoal que trabalha com a gente aqui atrás das câmeras, falando dessa dor, né? Quando se tem a notícia da morte, a gente sofre, fica muito triste. Mas é mais confortante do que essa angústia por uma resposta que não chega. São 24 horas por dia pensando que a pessoa pode aparecer a qualquer momento ou pode ter aquela notícia, aquela esperança de que ela ainda esteja viva. Deve ser uma dor insuportável. Bom, sobre a professora de Catanduva, desaparecida da Secretaria de Segurança Pública do estado, informou que o caso continua sendo investigado pela DIG de Catanduva e um suspeito foi identificado, porém não informou como está o andamento das investigações. Sobre o idoso desaparecido em Mirassol, a Polícia Militar não informou como estão essas buscas e a Polícia Civil também não comentou. Em relação ao seu Bocuste Arasatuba, também não tem novidade nenhuma desse caso.